Aqui no estúdio do UDC Notícias, o professor doutor Everaldo Pletz, que é coordenador de Engenharia Civil da UDC. Professor, seja bem-vindo ao UDC Notícias. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria aqui de colocar à disposição para explicar, explanar sobre o nosso curso e sobre a Engenharia Civil de um modo geral. Para começar, professor, a gente sabe que a gente está em tempos de crise, mas quem tem estudo e quem busca profissionalização não fica sem emprego. Com certeza. Hoje o que a gente observa é que quem tem perdido emprego é quem não tem qualificação. Quem tem qualificação, esse está empregado, está sendo disputado, tem vagas ainda, mesmo em período de crise, a gente está buscando essa pessoa que tem uma qualificação. Então, durante os períodos de crise, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar mais, nós temos que nos preparar mais. Então, para aquele jovem, aquela pessoa que tem interesse em uma área de atuação bastante ampla, o curso de Engenharia Civil é uma ótima opção. Lógico que ele tem que gostar da área, se interessar pela área, mas certamente o campo de trabalho é muito grande. Nós temos uma crise que hoje é passageira, não é do setor da Engenharia Civil, é do país todo, mas ela é passageira. E as demandas por profissionais de Engenharia Civil são muito grandes. Nós temos problemas muito grandes do país, o país quer crescer, o país precisa de Engenheiro Civil. O número de engenheiros civis que nós temos no Brasil ainda é muito baixo. É mesmo? É muito baixo comparado com outros países. Nós deveríamos multiplicar isso aí pelo menos por cinco, seis vezes o número de pessoas que nós temos trabalhando lá. Então, tem uma demanda muito grande. Aquela pessoa... E ainda um detalhe que eu gostaria de colocar é o seguinte, que o profissional de Engenharia Civil, ele é disputado, inclusive, em outras áreas. Quais áreas? A área financeira, a área gerencial, porque o Engenheiro Civil, ele é preparado para trabalhar na indústria da Constituição Civil. A indústria da Constituição Civil é a indústria mais desafiante que existe. Primeiro, ela não tem endereço. Diferentemente das outras que você tem endereço, que você tem um profissional treinado, que está ali há 15, 20 anos, você tem uma alta cotatividade de mão de obra, você tem o teu endereço, a tua obra, que é o endereço da Constituição Civil, ela está mudando, muda para cá, muda para lá. Então, são tantos desafios. Além do que você, dentro da obra, você trabalha com milhares de variáveis que você precisa controlar. Você precisa controlar mão de obra, equipamentos. Você precisa controlar materiais que estão chegando ali com fornecedores diferentes, com vários fornecedores diferentes, com várias obras acontecendo simultaneamente. Então, essa coordenação de todos esses fatores exige uma capacidade gerencial muito grande. E esse profissional que é treinado para ter essa capacidade gerencial tão grande, ele é disputado por bancos, por indústrias, dos mais diversos segmentos. Então, você vai ver engenheiro civil trabalhando lá numa empresa de abate de galinhas e porcos. O que ele está fazendo lá? Deveria ser um veterinário e você vai observar, está lá um engenheiro civil trabalhando. Você pega uma presidência de um banco, uma diretoria de um banco, você vai ver o currículo dele, está lá, engenheiro civil. Justamente por causa dessa capacidade gerencial. Então, eu chamo a atenção que dentro da engenharia civil nós já temos um campo de trabalho fantástico. Além disso, ele vai trabalhar em outras áreas. Vai ser um profissional bastante disputado. Que interessante. E o curso de engenharia civil da UDC, como que é estruturado? Olha, o curso de engenharia civil, eu fico muito satisfeito em poder falar sobre o curso, porque ele é um curso que tem melhorado a passos largos cada vez mais. Existe um compromisso da instituição num processo de melhoria contínua. Ele é um curso excelente, o nível de qualidade é muito bom. E nós estamos cada vez melhor. Então, nós estamos aperfeiçoando o nosso projeto pedagógico. Nós estamos investindo permanentemente nos nossos laboratórios, na formação dos nossos professores. E os nossos alunos estão reconhecendo todas essas atividades paralelas que nós fazemos, congressos, viagens, visitas técnicas. São uma série de atividades, não apenas em sala de aula, nos laboratórios, mas fora também, para formar esse profissional dinâmico, competente, que vai ter oportunidades bastante importantes dentro do mercado. Haja visto os nossos ex-alunos, que nós já temos ex-alunos ocupando cargos importantes no país. Nós temos secretários de obra, nós temos diretores de empresa, etc. Como que são os laboratórios do curso de engenharia civil? O que é que o estudante faz ali? Vai aprender mexendo em concreto já na faculdade? Vai, vai. Ele vai entender. Os nossos laboratórios são preparados para as várias áreas da engenharia civil, então, para trabalhar com os materiais de construção, com os processos construtivos, com as instalações que a gente tem lá dentro de uma obra. Então, ele é preparado para fazer, ver o lado experimental, o lado prático disso. Nós estamos investindo para a execução de um canteiro experimental, para laboratório onde ele ensaia os materiais, onde ele ensaia as estruturas, onde ele ensaia as instalações hidráulicas, elétricas. Então, nós tentamos, dentro desse viés experimental, refletir toda a vivência que ele vai ter no futuro dentro de uma obra. O vestibular da UDC vai ser nesse fim de semana, neste sábado, inclusive, já às duas horas da tarde, mas, com certeza, vai abrir vagas depois para um vestibular agendado, quem quiser entrar na faculdade. Com certeza. Nos procurem, que a gente está aqui de portas abertas para o bom aluno, para aquela pessoa que pretende brilhar, ter um futuro brilhante. E nós pretendemos fazer parte dessa história dessa pessoa. Sem contar que o engenheiro civil é um dos profissionais mais bem pagos hoje em dia no Brasil. Bem remunerado, graças a Deus. Professor, obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado.